Por ocasião da festa da Natividade da Virgem Maria, o patriarca greco-ortodoxo Teófilo III presidiu em 22 de setembro a solene celebração na igreja dedicada à Virgem Maria em Beit Jala, Belém. Muitos fiéis vieram para participar e pedir a intercessão e a bênção da Rainha dos Céus. Entre as autoridades civis estiveram presentes os embaixadores da Grécia e de Chipre na Palestina e o prefeito de Beit Jala. E hoje em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Grandes coisas fez em mim o Todo-Poderoso e Santo é seu nome. De geração em geração sua misericórdia se estende sobre aqueles que o temem. A celebração de hoje nesta igreja confirma essa profecia, confirma as palavras da Virgem Maria, a Mãe de Deus, que todas as gerações a abençoarão. A festa da Natividade da Virgem Maria trouxe alegria e salvação do pecado original e a salvação através da morte do único que nasceu da Virgem Maria, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que a graça e intercessão da Virgem Maria dêem a todos força e paz no mundo inteiro. No seu discurso os fiéis, sua Betitude Teófilo III destacou os esforços realizados pelo patriarcado greco-ortodoxo em relação à questão da identidade cristã e aos desafios enfrentados pelos cristãos no Oriente, de modo especial depois dos acontecimentos no Iraque e na Síria e da série de bombardeios sangrentos nas igrejas do Egito. A presença dos fiéis nessa terra santa, santificada pelos passos e pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, testemunha nossa identidade. Estamos orgulhosos de pertencermos a essa terra. Rezamos a Virgem Maria cheia de graça para que ela continue a proteger a presença cristã na Palestina, uma presença histórica que segue viva ainda hoje. A Virgem Maria cheia de graça e a presença histórica que segue viva ainda hoje.